Borja escapa-se pelo lado esquerdo, portanto as costas da defensiva já estavam ganhas, ainda assim, alguma sorte, alguma sorte para a Colômbia. O corte de Luís Caicedo, creio, acaba por acertar em cheio, não foi a Iovie, a Iovie ali tentar o corte e depois acaba por ser Ramesh, protesto.